Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A fila de veículos para abastecer a R$ 1,99 tomou 10 quadras do entorno deste posto de combustíveis no bairro São Francisco. Por volta de 10, 10h30 da noite já tinha gente aqui no posto e muitas pessoas dormiram na fila para poder abastecer. As senhas foram distribuídas às seis da manhã. O abastecimento foi liberado às sete e meia. A venda foi limitada a 15 litros por pessoa. 334 consumidores fizeram uma economia de R$ 21,00. Eu cheguei quatro horas da manhã. Eu estou vindo lá da Moreninha, já tinha que vir para cá para o centro, né? Aí já vim de madrugada que é para aproveitar a promoção. Vale a pena, sim. Porque o que a gente tem pagado esses anos todos de valor a mais, eu acho que o posto do brasileiro hoje está sendo um desfalque bem maior do que a gente está pensando nesses anos todos. O preço normal do litro da gasolina no posto é R$ 3,34. Somados os impostos incidentes sobre os combustíveis passam dos 40% do valor do produto. A diferença foi absorvida pela empresária. Um prejuízo de R$ 8 mil. Vale a pena a gente dar esse alerta para a população. Veja só, de R$ 3,34,9, ela está R$ 1,99 a gasolina. Então, o que isso significa? Para onde está indo essa quantia que vai para o governo? Eu não estou vendo na minha rua o imposto, eu não estou vendo pela cidade o nosso imposto sendo bem empregado. Assim como várias outras pessoas estão reclamando disso. A empresária conta que devido a alta carga tributária, seis funcionários foram demitidos desde o início do ano. O empresário está definhando várias pessoas fechando as portas ou reduzindo o quadro de funcionários, que seria o meu caso. Eu tive que ir trabalhar no lugar, óbvio, para suprir esse funcionário que eu não pude contratar. Foi um emprego a menos que eu dei para os meus funcionários ou para uma oportunidade a menos. Na capital, dez empresários dos ramos de combustíveis, serviços e medicamentos aderiram à campanha. Esta farmácia vendeu genéricos com 46% de desconto. O preço normal desse produto é R$ 40,46. Com o abatimento do imposto, hoje ele pode ser adquirido por R$ 24,74. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, cada brasileiro trabalha em média 150 dias no ano, exclusivamente para pagar impostos. No ranking das 30 maiores cargas tributárias do mundo, somos os últimos colocados em retorno desses recursos. Por isso, o tema do feirão este ano é bumerangue dos impostos. O único que vai e não volta. O objetivo do feirão do imposto é conscientizar a população da alta carga tributária que o governo aplica sobre nós. Não apenas os empresários, os lojistas, mas o consumidor final que paga alto e a gente quer saber onde é que esse dinheiro está sendo aplicado. A população entendeu o recado. Acho que o retorno disso vai para o bolso deles, certo? O bolso deles, para nós não vem nada.